E aí, 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 bom dia cambadinha, estamos aqui nessa vida difícil de Maragogi, nessa viagem muito louca com a família Schurman, noveleiro Kat, que é muito cabuloso. E aí hoje nós vamos embarcar no troço, então talvez eu vou ficar sem internet, essas paradas, e tem um monte de gente continuando me perguntando uma parte de coisa dos lançamentos, das paradas da Samsung, dos óculos lá, dos telefones, das paradas tudo, e aí é o seguinte, vou virar aqui a câmera, todas essas paradas aqui, ó, esse é o S8, foco, aí, S8, esse troço aqui, que é a coisa mais linda do mundo, que é essa 360, linda, maravilhosa, troço, o óculos, dia 12, agora vai lançar. E é, se você quiser, também, no site dos caras, samsung.com.br, tem as traquitana lá, tem as datas do certinho, é o jeito mais certo, no meu ponto de vista, que aí é mais garantido, entendeu? Então, aqui, muita gente tá perguntando, eu vou ficar respondendo, eu não sei se como vai ficar a internet no barco, veleiro, desculpa, que eu sou uma vacilão, e aí vai tá cheio de coisa arrumando, né, então, você tá ligado. Então, mas eu vou fazer isso aí pra avisar, e é isso aí, tô usando o S7 Edge aqui, que, de backup, que o bichinho é, é firmeza também. Fazendo as malas, né, que se não, que se eu não fizer agora isso aí, não vou fazer nunca mais, aí vai dar milho, e aí é ruim, né, porque as malas tá ali, já no esquema, cadê? Tudo no esqueminha, se arrumando, as coisas tão aqui, aquela coisa, né? Cadê o que que você quer, Chico? Explica pra nós a sua opinião, não entendi. Bom dia, cambada. Da hora ficar lendo a parada enquanto eu tô falando. Pior que depois que salva essa porra, não fica as perguntas, né, Spah? Enfim, Chico, manda abraço aí pra essa gangue, esses menores, tudo aí que você tá cuidando, viu? Continua cuidando deles, que eles tão bem, bem, bem ligeiro. Menos o Luquinha, né? Tô brincando. O cara ficou puto, falou que eu era arrogante com o Luquinha, imagina, mano. Logo com o Ademar, logo com o Ademar. Que sangue nobre. Desculpa aí, Luquinha, vou tentar ser mais carinhoso com você, tá? Papai amou você, tá tudo bonitinho, tá, Ademar? Falou, Chico, falou, cambadinha, falou, Ademar. Assiste os Ademar, feia que os caras são bons, viu, mano? Falou, cambada. Valeu.